Eu sei, ninguém gostar de mim, eu não quero que vocês gostem. Ninguém tá mais aguentando. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Na verdade, agora que eu vi que eu incomodo horrores, eu vou aproveitar. Na verdade, você não me incomoda, eu acho sua loucura até engraçada. O que me incomodou foi o que você falou pra mim. Eu me divirto. Ah, mas você pode ficar tranquilo que tem um pouquinho de mágoa pra todo mundo, tá? Não. Beijo, Brasil. É, vai.